Música Saudações galera do PMZ2, eu sou o GW No vídeo de hoje eu vou responder alguns quizzes de Plants vs Zombies 2 Quero saber se eu ainda sei alguma coisa desse jogo Eu vou responder aos questionários que a galera mandou lá no Quizur Tem vários quizzes lá que você pode responder Eu vou escolher alguns aqui só pra gente se divertir E ver você aí na sua humilde residência pode responder também Vê aí se você manja mais de PVZ do que eu, quem sabe Porque eu já tô meio enferrujado Mas enfim, eu fiz um vídeo nesse estilo com o Brawl Stars há um tempo atrás Só que o editor trabalhou nele e tudo Só que esse daqui, eu tô gravando isso na quarta-feira Meu intuito é postar hoje ainda, então eu vou ter que dar uma acelerada Não vai ser muito editado, tá? Então enfim, é só pra não ficar sem vídeo Só que antes eu vou mandar salve, né? Nicolas Ezequiel Salve para você Outro para o Adalto Ramos Que pediu para o pai Isaac Salve também para o Felipe Silva Que pediu para a irmã Milena Salve para o Guilherme Oliveira Salve também para a Ju... não Salve para o Theo na conta da Jussara Duarte E vou mandar um outro salve para o Augusto Fire Sun Que pediu pro amigo dele, o Antônio Narciso Muito obrigado a vocês todos Tudo de bom E é isso, tamo junto, é nóis, valeu Enfim, pessoal, vamos começar aqui Apareceu o botão para fazer login Não entendi nada Ó, a primeira pergunta tá aqui Quais dessas plantas Que podem jogar os zumbinhos para longe Sem adubo Narciseólico e Abracaflora Feijão mole e Turbinada Turbinada e Psicove Feijão mole e Esmagadora Mandar zumbinho para longe Então Esmagadora não é A Psicove até pode, né? Mandar o zumbinho para longe Narciseólico A Abracaflora manda para a direita, né? A Turbinada também pode mandar A Psicove Mas é sem adubo que ele tá falando A Psicove A Psicove não manda com adubo Feijão mole e Turbinada Cara, pior que eu tô A Abracaflora A Abracaflora, ela Ela manda para a direita Mas esse mandar para longe Que ele tá falando aqui A direita dele é longe Ou é mandar para longe e eliminar? Porque o Narciseólico elimina A Turbinada também pode Do canhão de zumbinho, por exemplo Estoura, manda para longe Mas o Feijão mole Manda para longe? Eu vou colocar Feijão mole e Turbinada Imaginando que Que vai mandar para a água Não sei Aê! É, eu fiquei meio confuso com essa Pergunta dele aqui Qual dessas plantas Que não são combáveis Com a Turbinada? Feijão mole e Turbinada Murazevinho, Disparervilha Primitiva E Endurecimenta Nossa! O Endurecimenta é A Disparervilha Primitiva Também Murazevinho Também O Feijão mole Que era e não é mais, né? É, na Praia da Boa Onda Pimenta Fantasma e Anabolhadora Não podem ser plantadas Sobre a água Pimenta Fantasma e Anabolhadora Não pode ser plantada Sobre a água Essa afirmativa está Tá aí, incorreta Antigamente dava certo Agora não mais Incorreta Elas conseguem ficar em cima da água Por conta própria É essa Correta Precisa de uma vitória régia Não Correta Pimenta Fantasma Precisa de outra régia Não, tá errado Dá pra plantar na água Ah, isso é Ah, tá Pera, deixa eu ver se a minha memória é boa Na fase 16 da vida moderna Curiosamente Temos uma fase onde só há Zumbinhos de todos os mundos Zumbis All Stars Octozumbis E zumbis Devoradores de todos os mundos É aquela fase que tem que ver um montão de devorador, né? Metade do mundo, eu acho Ok Qual dessas plantas possui uma habilidade especial chegar em um certo nível? Nossa, essa aqui se eu errar Eu acabo com o canal Porque o meu primeiro vídeo foi sobre isso A Tordália, Juco Relâmpago, Lanterro, Feijão Laser A Tordália, né? Que faz com que os zumbis sejam jogados pra direita Depois de um nível lá que eu não lembro qual A partir de qual momento do modo aventura As missões das fases super difíceis começam a aparecer? Nossa Zerando o modo aventura inteiro Depois que desbloqueie a coverosa Essa daqui eu vou acertar graças a um inscrito que me falou isso Quando eu gravei essas missões lá no final da série da aventura Depois que desbloqueie a coverosa E pra cá pergunta, você pode marcar a primeira aqui Enfim Qual dessas alternativas não tem as plantas da mesma classe família do jogo? Mega, Metralia, Ervilha, Ervilha Folha de Ouro, Solar Abracaflora, Magia Levar a Tata, Cenoura do Poder e Psicove é tudo de Magia Peruputa, Repolhoputa e Akae é tudo de Canhão Dupla Ervilha, Salsola e Bulboliche é tudo de Ervilha Então é a primeira Qual desses eventos não existe no jogo? Grandes Miolos Gramado da Ruína, Sonhos Dóces, Festivos Sonhos Dóces A Folha de Ouro, Cronotomia Limitadora, Possui Níveis Essa afirmativa está Correta, elas já tinham sistemas de níveis desde sempre Claro que não Incorreta devido ao fato De que o Cronotomia é a única dessas plantas que não tem níveis Correta, já que com a atualização mais recente Todas as três plantas receberam sistemas de níveis Incorreta, pois na verdade a imitadora é a única dessas plantas que não tem níveis Acho que é a última, né? Porque por que a imitadora vai ter níveis? Você só serve para imitar uma planta Não tem porquê Folha de Ouro, Cronotomia, agora tem, né? Muito bem, eu achei que eu ia errar essa Quais são todas as classes e famílias do jogo? Não há classes ou famílias no jogo Ok Dispara, perfura, surra Dispara, perfura, surra, endurece Encanta, fila, bombarde Envenena, refreia, resfria, aquece, sombreia Esclarece e armamenta Acho que é essa, hein? Atira, não tem atiramenta Gelomenta Encantadamenta Não Dispara, perfura, surra, endurece Encanta, choquementa Explosivamenta Contenimenta Tá essa aqui, né? Muito bem Acabou Resultado Uau, parabéns Se você entende mesmo sobre o assunto Mostre para seus amigos o seu resultado E desafie eles também Aí, se acertou todas Comenta aqui Vou procurar mais um para a gente fazer Estou de volta Arrumei aqui um quiz difícil de PVZ2 Bora ver Nesse quiz eu vou te fazer perguntas Para você provar que você é realmente um pro player Você terá que acertar todas Boa sorte Eu já sabia a resposta de todas Nenhuma das perguntas são pesquisadas ou tiradas da Wiki Nenhuma pergunta é roubada Ao ponto de eu não saber Algumas perguntas são trolls Preste atenção Tá bom Qual a classe do tronco flamejante? Defesa Ervilhas Explosão Fogo Ervilhas Pegadinha do portiole aí No almanac Como se chama Menta Como se chama Menta das mentas O que é isso? Não Dominamento Megamento Prestigimento Empoderamento Mãe menta Não tem O que é isso? O que? O que? Como assim? Empodera Menta Menta das mentas Ah 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 Como descobriram que a planta touquinha chegaria ao jogo Nos arquivos Um vazamento vindo de um funcionário Numa entrevista Na dedução A própria EA falou que ia chegar Sei lá Deve ser nos arquivos Não é não Ah E quando descobrir Ah O cara tá fazendo umas perguntas Nada a ver Vé Quando descobriram isso Que o touquinha ia chegar É Foi em dois mil e quanto? Dois mil Foi quando lançaram Foi perto ali do lançamento da Era do Gelo Dois mil e Vinte e um Isso aqui não Isso aqui também não Dois mil e dezenove para dois mil e vinte? Não Não tem tanto tempo assim não Um ano antes dele lançar No final de 2020 Será que eu vou ter que fazer uma Eu não lembro Um ano antes dela lançar Foi mais de um ano Não foi? O touquinha não ficou na espera por mais de um ano Eu vou marcar essa última aqui Mas eu acho que tem mais de um ano Estranho Qual o máximo de sóis que um quadranabo pode chegar? Pois quanto mais quadranabos no campo O custo do quadranabo multiplica Ih Aí também não vou saber É Sei lá Trinta e dois mil Ah Sei lá Qual dessas plantas chegou mais forte? Peru puta Flor balão Cara Olha só O cara Fez uma pergunta baseada na opinião dele Quem chegou forte? Peru puta Flor balão Rui bárbaro Bomba arroz Pera judica Deve ser peru puta Qual que é a classe da flor meteórica? Fogo Tempo Explosão Fogo Qual que é a classe do imagumelo? Defesa Sem classe Tempo Choque Tempo Qual que é o nome da menta de choque? Choque a menta Ela é uma galinha que choca Choca as mentas Ele trocou da menta filamento Tá Qual é a planta que gera sóis Que quando lançou Podia ser colocada em fases Cuja missão é Planeta de suas defesas E acaba com os zumbis É a salva solar Nem viu a salva ele ainda Aqui Qual que é a planta mais rara do jogo? Nossa Dispare ervilha Gosmenta Dispare ervilha das trevas Enrosco Orvalho Que brabo Noturnarina Vamportine Cara, como é que eu vou saber Qual que é a planta mais rara do jogo? Dispare ervilha Enrosco Orvalho Que brabo Noturnarina Vamportine Porque assim A Dispare ervilha Gosmenta Ficou uma época Sumida Mas depois ela voltou Com tudo, né? A Dispare ervilha das trevas Tá bem sumidinha Também ultimamente Será que é ela? Ah, que mentira, velho Teve PP Da Dispare ervilha Gosmenta Umas Três vezes Ano passado Ou duas É porque isso aqui Deve ser antigo, né? Como é que eu vou saber? Qual a classe É o tipo de elemento Mais raro do jogo? Gelo, magia, veneno Tempo Bom Gelo todo ano Tem PP Tempo, nossa senhora Todo ano também Magia ou veneno Magia ou veneno Todas as duas São raras, né? Bom Se o cara falou Que a Dispare ervilha Gosmenta É uma planta rara É porque Provavelmente Quando ele gravou Quando ele fez esse quiz aqui A classe de veneno Estava sumida, né? Ah, eu vou marcar essa Vai ser magia Quer ver? Falei? Falei? Qual a temporada Do Tolkien? Ah, nunca Que eu vou saber Trinta, cinquenta Sessenta, setenta Não faço a menor ideia Sessenta Eu chutei Quantos estágios De raiva O broto de feijão Tem? Bom É Ele tem três estágios, né? Ele conta o primeiro nível Como estágio de raiva Porque ele está Tranquilo no primeiro estágio Vou colocar três Porque ele passa Por três estágios Não sei se ele Considera o primeiro de raiva Quatro? Eu esqueci de um? Sei lá Qual a classe Da fura curve? Tempo Quase que eu Marco o gelo Qual que é a classe Do perfugo ou melo? Veneno Tempo, magia Veneno Quanto tempo Dura uma arena Inteira? Dois meses Dura um mês Qual o verdadeiro Nome da esmagadora? Rodrigo Rodrigo Bruna Roberta Rodrigo Para quantos dispositivos Chegou o PVZ2 E quais são eles Sem contar o emulador PVZ2 Sem contar o emulador Apenas para celular Celular, PC e console Celular e PC PVZ2 Até onde eu sei No PC Você só joga se for no emulador Ele não está contando emulador Então é apenas celular? Qual é a primeira classe Desbloqueável? Gelo perfurante Tempo Fogo Defesa Primeira classe Desbloqueável O que ele quer dizer com isso? Primeira classe Desbloqueável Não faço a menor ideia Pergunta mó bizarra Fogo Defesa É... Você começa com Qual é a dispara ervilha, né? Depois é... Girassol Defesa Sei lá, velho Perfurante Eu não entendi essa pergunta aí, não Uau, você se saiu bem Você não é um iniciante Obrigado E você tinha que aprender A fazer melhor Fomular melhor essas perguntas Que está muito esquisito Bom, acho que dá para fazer mais alguns aí Vamos lá procurar Mais um quiz Está difícil de achar, hein? Depois eu vou ver se eu faço um vídeo Com... Com... Teste de personalidade, tá? Famoso Que planta você seria? Ou quem você seria? O PVZ2 Será que você sabe tudo sobre o PVZ2? Esse foi feito pelo Juquinha Neste quiz você terá que acertar as questões Para saber se você é um pro player Tem perguntas fáceis e difíceis Bora Nossa Primeira pergunta do quiz dele É a mesma do outro O tronco é de qual classe? Perfuramento Disparamento Só duas alternativas? Ué Qual o nome da menta Que representa todas as mentas? Ué, gente O cara copiou a pergunta do outro lá A menta que representa todas as mentas Empoderamento Mano, que... 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 Eu ia falar algo que eu não deveria Que... Diabos Esse negócio de empoderamento Que eu não sei o que que é Tem uma menta empoderada no jogo agora? Qual dessas plantas tem no PVZ1 Mas não tem no 2? É... Cenoura do poder e triple irrevilha Já já vi a resposta aqui, ó Cattail Que é o famoso rabo de gato E o canhão de milho Não tem no 2 Qual o custo da repolha opulta? Ai, cara É 100 sóis? Acho que é 100, né? É Porque a minha já tá upada Tantos anos Que eu já nem lembro mais O custo inicial Qual o custo do soprogumelo Solargumelo E gasogumelo Bom, o soprogumelo Sempre foi 0 Ah, já? O cara nem sabe elaborar Afirmativas, né? Eu já matei a pergunta Só pelo 0 Aqui no início Nossa, o solargumelo Nunca que custa 200 Já acabou? Ah, que que é isso? Nossa, que preguiça, meu filho Faz uma... Nossa, 5 Ah, que é isso? Não deu nem 2 minutos Mais um, então Você conhece PVZ2? Esse é do Arthur Bernard Só para os mais experientes Com S As plantas mudam seu tiros em níveis diferentes Mas a maioria em nível 5, nível 3 ou nível 6 Muda os tiros Bom, o 3 não é O 5 é o 6 Já que... Vou chutar o 5 3? Ah, isso aí então Não reparo O zumbi devorador Tem quantos pontos de vida? 2 mil pontos 4 mil pontos 150 pontos 3 mil pontos Ai, não vou saber nunca isso daqui Não vou saber nunca isso daqui Sei lá, 4 mil 3 mil A Ramelo tem o maior alcance de comedores de zumbis? Não Então, sim Bom, o pior é que a guilhotina ervilha Você coloca na última fileira Ela pega o zumbi lá na direitona Mas... Pior que eu não sei se ele considera isso Porque se ele não considerar é... Vou colocar aqui não pensando na guilhotina ervilha Tá Os zumbis tem quantos pontos de vida? Ué 25 mil 30 mil 45 mil Ué, depende do zumbi Ué Será que ele tá falando no zumbão? Ah, sei lá Os levels da esmagadora só aumenta seu HP Pior que eu não vou lembrar da tabela da esmagadora Acho que não, né? Aumenta várias outras coisas Cara, tá aparecendo um anúncio aqui na frente toda hora Qual é a planta mais cara em 2 do jogo? Gelancia, vagem, caão de coco, banana Planta mais cara Ué A banana não custa 500 500 e a gelancia também? Canhão... Canhão é 400 Banana Hã? Vagem Não entendi, não É... A vagem não é nunca mais cara Qual é o nível de perfuração da eletro-ervilha? O cara que chama de esmagadora elétrica de eletro-ervilha Já não merece nem crédito algum, né? É infinito Isso é mortal? Sim, não Não só rapa a arena inteira Só para o zumbi voador O resto não mata nada Porque sim, né? Não só rapa a arena inteira Ah, pelo amor de Deus Resultado boa Você foi bem, mas é possível melhorar Jogue novamente e melhora o resultado Sai fora rapá Tô tá duvidando São anos de experiência com isso aqui Me mandando jogar mais Vai se lascar E agora para finalizar Tem esse aqui, ó Plants vs Zombies Feito pelo Cheetos Gamer A cereja-bomba pertence a que mundo? Fácil É a do Mar dos Piratas, né? Próximo Ih, mas do Garden Warfare 2, velho Quais são as três novas plantas adicionadas? Ih, não faço a menor ideia Rosa, Toquinha, Boca de Dragão Toquinha, Noz, Boca de Dragão Carnívora, Disparervilice, Trinador Rosa, Coronel, Milice, Trinador Não sei, não faço ideia Tá Quais plantas pertencem ao telhado no PVZ1? Repolho-pulta, Milho-pulta, Abóbora-pulta 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 Calêndula, Melance-pulta e Repolho-pulta Bom, a Vitória-Régia não tem nada a ver, a Geração, não Calêndula é do telhado? Abóbora Putz Pior que tá entre a Calêndula e a Abóbora, né? Eu acho que é a Calêndula que é do telhado É GW2 Tem três skins lendárias sem ser as festivas Putz, também não vou saber de jeito nenhum Nem tenho skin lá Vou chutar aqui qualquer uma Carnívora, Vampira, Rosa, Druida Churras, Milho Não sei Ah, tá É correto afirmar que as plantas sombrias ficam fortificadas dentro da área De 3x3 da Dama da Noite Depende do que ele considera fortificada, né? Fica reforçada Acho que sim, né? Ah Para a versão de computador, quando você zera o jogo, passe uma música com os créditos Qual é o nome da música? É... Sei lá There's a Zombie on your wall Responde pela imagem ali Qual o tema da máquina do Confronto Infinito, tanto das plantas quanto dos zumbis? Peraí que eu tenho que lembrar disso Eu acho que é essa aqui, ó É um gato, né? Dos zumbis Dinossauro e um gato É, esse aqui eu lembro Quantos gnomes dourados estão espalhados por aí? Ah, esse aqui eu não vou saber, cara Eu não coletei Pô, eu vou chutar 54 Em que mundo desbloqueamos a batata quente? Geladuras BVZ Heroes Qual planta tem habilidade de dar 5 de dano na fileira do meio? Sombra verde Acabou Eu acertei 9 de 10 Você entende mesmo sobre assuntos Errei uma do GW2, né? Que eu não tenho aquelas skins lendárias Bom, pessoal Então é isso Acho que respondemos a vários quizzes Deve ter dado um tempo bom de vídeo Vou ali editar rapidinho pra postar pra vocês, tá? Só dar uns cortes ali Juntar Enfim, pular algumas coisas E tamo junto, tá? No futuro eu devo fazer o teste de personalidade Enfim Obrigado você que acompanhou até aqui Se gostou, deixa o like Se inscreve Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Um abraço E eu fui! E aí E aí E aí